O Gustavo Lázaro, mais uma vez, decidiu aqui me atacar e atacar o MBL, assim, do nada, tá? Eu não xinguei ele, eu não falei dele, eu sequer lembrava que ele existia, e de repente ele saiu fazendo alguns tweets aqui, me atacando do nada, né? E eu vou começar o vídeo te dizendo o seguinte, sempre que você decide não ser um oportunista e você traz verdades inconvenientes para um grupo de pessoas, você vai ser sempre atacado pelos canalhas e pelos desavisados. Quem é o Gustavo Lázaro aqui? Ele é um canalha ou ele é um desavisado? Eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente e a partir do comportamento dele a gente vai saber o que ele é, beleza? Esse domingo agora, às 19 horas, eu e o Marcelo Brigadeiro vamos trazer uma aula de graça aqui para você, tá? Vai ser uma aula grande, aproximadamente umas duas horas, sobre patrimônio, como ampliar o seu patrimônio e como proteger o seu patrimônio. Ah, vai ter mentoria depois? Vai ter para quem quiser. Mas antes, e é isso que eu quero que você preste atenção aqui, aproveite o conteúdo gratuito. Não adianta nada, irmão, nada, você trabalhar para caramba se você não colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E você precisa pelo menos aprender duas coisas, duas coisas. Número um, não cair em golpe, isso é o mínimo que você precisa aprender. E número dois, você precisa pelo menos proteger o seu patrimônio da inflação. Ah, não quero investir, não quero ampliar o patrimônio, pelo menos proteja da inflação para você não ver o seu patrimônio desaparecer. Nós temos agora uma oportunidade raríssima aqui no Brasil de conseguir fazer bons investimentos. Domingo, 19 horas, venha para a live, o link está aqui no comentário fixado, só se cadastrar para você participar. Beleza, vamos lá. O que o Gustavo Lázaro falou? Ele disse o seguinte. Falou a verdade sobre o Mbelli, ele já lança um argumento de esquerdopata. Você é gado do Bolsonaro, kkkk. Essas porras ainda se dizem de direita, mas usam exatamente a estratégia da esquerda para querer destruir sua moral. Um argumento ridículo e infantil. O Mbelli é um lixo e quem segue ele também é. O único gado que tem aqui é você que pensa que esses caras querem o seu bem. Você está errado. Eles querem que você se foda. 2023 é a prova viva disso. Hoje eles tentam defender tudo aquilo que eles atacaram em 2022 com a esperança de reconquistar pessoas que já não gostam mais deles. Tudo foi pensado. O sonho deles era que o Lula vencesse a eleição para poderem fazer o que estão fazendo agora e tentar levantar a moral que eles não tinham mais. Gado é, são vocês que acreditam neles, otários. Os caras se reuniam com a esquerda nos últimos anos e agora saem na rua fingindo que nada aconteceu, brigando com os caras. Abracem logo a esquerda, porra. É isso que vocês são? Ufa. Gustavo Lázaro aí está nervoso. Tem outros tweets aqui que eu já vou mostrar e eu vou seguir a seguinte abordagem aqui, beleza? Tem um meme, cara, que ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, que é o seguinte. Olha o menino Matheus aqui, ó. Matheus, esses potes têm a mesma quantidade de água, certo? Agora eu vou colocar a água de um dos potes em um pote mais alto. Qual pote tem mais água? Aí o Matheus aponta o mais alto. Matheus, você é burro. Então eu vou começar. Porque o público que me acompanha aqui já está cansado de ouvir falar dos clássicos do bolsonarismo. Mas dessa vez eu vou literalmente desenhar e a gente vai decidir se o Gustavo Lázaro é um Matheus ou ele é um cara mal intencionado. Porque não tem como, isso aqui não é opinião, isso aqui é fato. Vou te contar uma história, Gustavo Lázaro. Vamos lá. Isso aqui, esses homens palitos, são cinco ministros do STF. Está vendo? São cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Só que é uma turma do STF que ia decidir, em 2022, se o Lula ia ser elegível ou não elegível. Ou seja, o ineligível, né? Se ele poderia disputar a eleição e virar presidente ou não. Como estava o placar? Três ministros, três ministros eram contrários, dois ministros eram favoráveis, três é maior que dois. Portanto, Lula inelegível. Lula inelegível. Beleza? Está acompanhando até aqui? Vamos lá. Este cara aqui, este ministro do meio, ele chegou na idade de se aposentar e ele foi embora. Portanto, a turma ficou dessa forma aqui, dois contrários e dois a favor. Dois igual a dois, você tem um empate. O Bolsonaro, o mito, o mito, ele tinha que indicar o cara que ia completar essa vaga aqui, ó. O que você espera dele? Que o Lula seja inelegível ou elegível? Inelegível, certo? Quem que ele coloca para ocupar essa vaga aqui? Um cara chamado Cássio Nunes. Vou até mostrar do ladinho para fazer um mistério aqui, ó. Cássio Nunes, olha aqui, ó. Cássio Nunes aqui, ó. Que era um cara declaradamente, olha lá, olha lá, a favor do Lula elegível. Como é que então ficou o placar? Vamos ver? Um, dois contrários, um, dois, três a favor. O Lula se tornou elegível. Portanto, isso aqui é um fato, isso aqui não é uma opinião. O Lula, literalmente, só se tornou presidente da república por causa de uma ação direta do Bolsonaro. Beleza? Isto posto, o grupo MBL foi quem apontou o dele e falou, isso aqui está errado. Então vamos lá. O Bolsonaro fez isso daqui, ó. Isso aqui é fato. O MBL apontou e falou, isso está errado. Quem é de esquerda aqui? Hein, Gustavo Lazo? Quem é de esquerda aqui? Vamos lá, você consegue apontar o pote certo, você consegue. Você está diante de uma bifurcação aqui. Você pode aqui, ó, se você é um menino Matheus, aprender um conceito básico de volume de sólidos cilíndricos, né? A área da base vezes altura, mas aí você vai ter que aprender o que é o pi, você vai ter que aprender a calcular a área da base vezes altura, tudo na mesma unidade, não pode se confundir, não sei o que lá. Ou você pode simplesmente pegar aqui, ó, visualmente o que parece que tem mais volume e apontar, né? Então eu estou te trazendo essa informação. Você pode processar, se livrar um pouco do sentimento, né? De apego ao Bolsonaro e, assim, realmente o raciocínio, ele é doloroso, mas ele é libertador. Ou você pode simplesmente bater o olho, sei lá, no Bolsonaro com uma bandeira do Brasil e falar, patriota, quem é contra esse homem é de esquerda. A opção está aí. Vamos para outro exemplo, Gustavo Lazo? São inúmeros assim, cara. Eu poderia fazer um vídeo de 50 horas só mostrando isso para você, mas vamos lá. Certa vez o Bolsonaro tinha que indicar um cara chamado PGR. Você sabe o que é um PGR? Você sabe que dos 220 milhões de brasileiros, tem um homem apenas, um, um, que pode assinar para você processar alguém que tem foro privilegiado. Esse cara ocupa o cargo chamado Procurador-Geral da República. Ele é indicado pelo presidente. O mito, ele fez algo que nunca tinha acontecido antes na história do Brasil. Ele colocou um cara fora da lista tríplice. Vai pesquisar o que é isso. E ele colocou o Aras, que basicamente não processou nenhum corpo. O mito que fez a campanha inteira falando, vagabundo, acabou, porra, não vai ter corrupção, não vai governou. Este mesmo mito colocou um engavetador na Procuradoria-Geral da República. O MBL apontou o dedo e falou, isso está errado. Quem é de esquerda é Gustavo Lázaro. Até me atrapalhei aqui, mano. Quem é de esquerda é Gustavo Lázaro? O mito que colocou o PGR ou o MBL que apontou? Quem? Quem é de esquerda, hein? Quem? Eu sei que você consegue fazer a escolha certa. Eu sei que você consegue. Quer mais exemplo? Vamos para mais exemplo. O Bolsonaro sancionou uma lei do PSOL, Marcelo Freixo do PSOL, que criava o juiz de garantias. Dá uma pesquisada aí no Google. Dá uma pesquisada. O que é juiz de garantias? O MBL apontou o dedo e falou. Isso está errado. Quem é de esquerda é Gustavo Lázaro. Quem é de esquerda é Gustavo Lázaro. Quer ver outra? O Bolsonaro, junto com a amenda do PSOL, limitou a delação premiada. O MBL apontou o dedo e falou. Isso está errado. Quem é de esquerda aqui? Isso é um minuto. Você quer ver outro, cara? Você quer ver outro? O Flávio Bolsonaro, que melou a lavatoga. Mas aí talvez fique um pouco complexo para você. Lavatoga, tal, tal. Vamos lá. O Flávio Bolsonaro foi votar a matéria de aumento do fundo eleitoral. Aí ele votou a favor. Ele votou para aumentar. Sabe o que ele falou? Foi sem querer. Eu apertei o botão errado. Putz, chegou lá na hora e apertei o botão errado. O MBL apontou e falou. Eu não acredito nisso. Isso é uma mentira. Aí teve o segundo turno da votação. Ele foi lá e apertou o botão errado de novo. De novo. Ele apertou o botão errado de novo. O MBL apontou o dedo e falou. Isso está errado. Quem é de esquerda aqui? Gustavo Lázaro. Quem é de esquerda aqui, cara? Hein? Quem ajudou a esquerda, irmão? Eu sei que você consegue fazer o raciocínio. O Eduardo Bolsonaro foi para a Copa com dinheiro público. Chegou lá e falou. Não, não, não. Eu vim trazer uns pendrives aqui para provar fraude na urna. Nós apontamos o dedo e falamos. Cara, você foi assistir jogo. Quem é de esquerda aqui, Gustavo? Quem é, cara? Eu sei que você consegue, irmão. Eu sei que você consegue. Agora, sabe uma coisa que não te revolta? Você está bravão aí. Sabe uma coisa que não te revolta, cara? Não te revoltam os verdadeiros oportunistas, cara. Porque, por exemplo, quando você pega, por exemplo, toda a base bolsonarista votando a PEC da impunidade. Você nem sabe o que é isso, né? Eu sei que você não sabe. Pesquisa aí. Você ficou revoltado? Você fez tweets? Falou, eles traíram, tatatata. Você não fez. Quando a base bolsonarista se juntou com o PT e votaram a PEC da vingança, você também não sabe o que é isso, né? Você fez lá o seu tweetinho lá? Ai, como eu estou raivoso. Você não fez? Quando a base bolsonarista... É que são muitos, cara. Quando a base bolsonarista se juntou com o PT para aprovar a PEC da anistia, você estava revoltado ali, cara? Você não estava. Você quer ver outro? O que aconteceu agora? Depois que o Bolsonaro perde a eleição, o Zanin foi indicado para o STF. O Zanin, advogado do Lula. Você viu um, um senador de todos esses que se elegeram, falou, eu estou com medo e ganharam ali mandato majoritário de senador. Oito anos, irmão. Mamando nas nossas custas. Você viu um bater de frente e falar, isso aqui é inadmissível. Você viu um? Você não viu, cara? E aí você ficou lá, revoltadinho. Não, 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 não. Cara, o que você fez? Você apontou para o pote mais alto e falou, não, eles são patriotas, porque eles têm uma bandeira do Brasil na falta de perfil. É isso que você está fazendo, irmão. E quando você é confrontado com isso, você se esconde atrás de um negócio um pouco covarde, porque é assim, eu não manjo muito desses bagulhos. Quando você fez uma live comigo, com o Marcelo Brigadeiro e com o Nando Moura, você lembra disso? São três antibolsonaristas ali. Como é que era a tua postura na live? Ah, vocês são merda. Como é que estava a tua postura? Você estava bem humilde, né, cara? Eu não manjo muito desses bagulhos aí, tá ligado? Eu não manjo muito desses bagulhos aí. Eu não manjo muito desses bagulhos aí, ó, de volume. Eu sou tipo o Matheus, eu não manjo muito. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma parada, cara. Os oportunistas, eles têm realmente um caminho muito claro, tá? E isso é fato, não é opinião. Os fatos mostram que é só você apoiar o mito. Por exemplo, o Fernando Holliday está fazendo isso agora, cara. O cara bateu no Bolsonaro a vida inteira. Ele está aqui. Não, agora eu estou com medo. Desculpa aí, Bolsonaro. Está bombando de like no Twitter, está bombando de like no Instagram. Se eu sou um oportunista, o caminho está muito nítido para mim, para onde eu vou, tá? Acontece que eu escolho não fazer isso. Acontece que eu escolho o seu mensageiro de algo que às vezes a gente tem que desenhar de tão desagradável que é, mas que é verdade. Isso aqui, irmão, isso aqui não é minha opinião. Isso aqui é um fato. E eu sei que isso machuca o seu coraçãozinho. A partir dali, você vai ter que fazer a escolha. Você vai ter que escolher entender essa informação amarga e dolorida e crescer com isso ou ficar igual o Matheus apontando esse aqui tem mais água, esse aqui é patriota, esse aqui é esquerdista. E eu vou te dizer, cara, eu vou te dar o benefício da dúvida porque eu quero crer, eu quero crer que você é um desavisado. Eu realmente acho que você é um cara bem intencionado, cara. E você vê que esse crescimento do MBL incomoda uma galera que é realmente muito canalha. Então há, de fato, um ataque organizado ao MBL. Kim Paim, Carlos Bolsonaro, esses caras estão vindo tudo pra cima de uma vez porque está incomodando o nosso crescimento. Só que eu acho que eu vou ser nos avisado. Um sintoma disso é esse seu tweet aqui, olha. Dá uma olhada nisso aqui. Eu sou contra a violência, mas quem vota nulo e sai na rua pra confrontar aquilo que ele permitiu que estivesse no poder merece umas porradas às vezes. Irmão, você há de concordar comigo que isso aqui é uma argumentação ala petista 2015. Você está tão cego pelo amor ao Bolsonaro. Você fala, não, eu não gosto do Bolsonaro. Você gosta do Bolsonaro. Você gosta. Eu não sou bolsonarista. Mas é o seguinte, mano. Não tem outro pra votar também, né? Tipo assim, a coisa mais velha que existe na política é o cara olhar pra você e falar assim, meu irmão, não fala mal de mim porque o outro é muito pior. Isso é assim, é a coisa mais primária que tem na política. Você está tão, assim, embebecido desse suco tóxico que você virou... Desculpa, cara. Isso aqui é argumentação muito burra, cara. Eu sou contra a violência, mas quem vota nulo tem que tomar umas porradas às vezes, cara. Você entende que você está exatamente na narrativa da imprensa? Você está exatamente na narrativa da esquerda? Você entende onde está te levando o bolsopetismo, cara? Portanto, Gustavo Lázaro, não escolha o cilindro com água mais alta, cara. Faz a conta do volume. Dá um pouco mais de trabalho, mas é libertador. Beleza, velho? Eu espero que você aprenda um pouquinho com isso. Liga aqui, ó, pra quem está assistindo, quer participar da aula domingo. Um abraço e vamos questionar tudo.